Previsão do tempo é de mais chuvas para os próximos dias, com isso aumentam as demandas por atendimento na defesa civil. Só para você ter uma ideia, aqui em Teresina foram mapeados 56 pontos de risco e a defesa civil, a prefeitura e vários órgãos estão atentos. Chuvas têm acontecido em todo o Piauí. No norte do estado, Pedro II registrou no mês de fevereiro o maior acumulado dos últimos 17 anos, com 452 milímetros. Em Teresina, nos últimos dois dias, o acumulado já ultrapassa os 70 milímetros. Na capital, as chuvas desencadeiam em problemas, principalmente por conta da drenagem e do risco de alagamentos em alguns pontos da cidade. O Serviço Geológico do Brasil aponta que Teresina possui 56 pontos de risco. As chuvas também desabrigam famílias. Treze ainda estão em um abrigo devido ao desabamento de suas casas no ano passado. E cerca de 640 famílias estão cadastradas no programa Cidade Solidária, recebendo auxílio para se manterem em casas de amigos ou parentes. A estratégia traçada para este ano pelo Comitê de Operações Emergenciais de Teresina resultou na retirada de três famílias que estavam em área de risco antes de iniciar o período chuvoso. Óbitos também não foram registrados. Nós montamos o plano de ação, esse plano de ação, junto com o comitê, com todas as saades, todas as secretarias, alguns parceiros também, que é Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Equatorial e outras mais, são parceiros da gente nesse plano de ação. Dentro desse plano de ação com o plano de contingência, nós estamos trabalhando intensamente e fazendo a reunião para fazer uma avaliação semanal do que nós fizemos, se houve alguma falha para a gente poder corrigir e preparar o plano para futuras situações de emergência, que as chuvas ainda vão continuar até final de maio, segundo o Instituto de Meteorologia. Ali na região do Pedro Baus e do Bumerangue foram três famílias que nós tivemos que tirar imediato, quer dizer, graças a Deus até agora foram poucas famílias e assim está sendo, a ação está sendo imediata para que a gente possa retirar o mais rápido possível. Para os próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, chuvas devem acontecer em todo o Piauí, com previsão de acumulado de mais de 100 milímetros em cidades das regiões norte, centro-norte e sudeste do estado. Em situações de risco por conta de fortes chuvas, a recomendação é buscar um local seguro e entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199. Nessas visitas que a gente faz durante todo o ano, a gente conversa com as famílias, geralmente com o líder comunitário também, para que ele oriente as pessoas a sair se houver um, vamos dizer assim, um temporal, um evento de grande porte, para que essas famílias se desloquem para um local seguro antes da chegada da Defesa Civil. Nós trabalhamos 24 horas, que é através do 199, que a equipe da Prefeitura de Teresina está preparada. Então, através do 199, a gente desloca a equipe. Então, está aí, gente, 199, nós temos aí vários pontos e a Prefeitura, a Defesa Civil, na realidade existe um comitê, não só a Defesa Civil, mas várias secretarias estão também monitorando essa situação. E isso não é só aqui em Teresina, nós tivemos aí um reajuste, na realidade, uma precipitação, né, uma precipitação. São Pedro do Piauí e Pedro II foram as cidades em que mais tivemos índices de precipitação, ou seja, mais choveu, o volume das chuvas foram gigantes nessas duas cidades. Por falar em chuva, o que é que isso provoca? O aumento do nível dos rios e barragens e que, muitas vezes, esses locais são utilizados como lazer para banistas. Atenção, muito cuidado, principalmente nos finais de semana, os banhos de açude, banho de cachoeira, de barragem, está tudo com muita água.